Mensagem de Bezerra de Menezes, Hora Grave, obtida através da mediunidade de Divaldo Franco e publicada no jornal Mundo Espírita, em julho de 2001. Vivemos uma hora grave na economia moral e social do planeta terrestre. A hora de grande luta soa na ampulheita dos tempos. A separação das ovelhas dá-se espontaneamente através da lei das afinidades. Honrados com o conhecimento libertador da doutrina espírita, descobrimos que este é o nosso momento de autoiluminação. É a hora do despertamento para as nossas atividades libertadoras. Chega o instante da grande decisão, luz ou trevas. Ação no bem ou acompliciamento com o erro. Não há outra alternativa. No passado, embora conhecendo Jesus, através da estreiteza dogmática e da intolerância teológica, optamos por transformar sua imagem em um partido de dominação político-religiosa, que vem escravizando as consciências longe do amor. Hoje não. Banhados pelo sol da razão, descobrimos os deveres que nos competem atender e despertarmos para a realidade do ser imortal que somos. Sigamos a trilha sem olhar para trás. Reflexionemos profundamente nas lições da doutrina, conforme exaradas na codificação. E, vivendo a interesa do postulado do amor, deixemos que a caridade esteja luzindo em nossa vida. Meus filhos, Jesus quer que aprecemos a nossa marcha e segue à frente hoje como ontem, conclamando-nos ao ministério da construção do mundo novo. Não nos detenhamos nas discussões infrutíferas. Não relacionemos desafios e dificuldades. Não coletemos mágoas ou desaires. Estuemos de júbilo pela oportunidade rara de servir e de nos libertarmos do erro que nos vem escravizando há milênios. O Senhor espera que cada um de nós, espírito encarnado ou desencarnado, que abraça a doutrina espírita, cumpra com o seu dever, com fidelidade aos objetivos desenhados na doutrina, exaltados no amor. Dever que está aguardando por nós e impondo-nos a necessidade de permanecermos até o fim, apesar das vicissitudes e das dificuldades. A mediunidade é a ponte de luz atirada do abismo terrestre na direção do infinito amor. Deixai que por ela transitem os seres imortais, trazendo para o mundo a revelação espírita. Ide em paz e que o Senhor vos abençoe. São os votos do servidor, o mínimo e paternal de sempre. Bezerra. O que é o Senhor vos abenante... Deixai que por ela de sempre.